Fala galera, estamos aqui para mais um episódio de Batalhas Lendárias, e para esse episódio a pedidos de vocês nós temos a Hex, chegando aqui com tudo, e também o esquadrão de raptores, Bloom, Charlie, Delta e Echo. Todas estão aqui completamente preparadas para a batalha, e claro, seguindo aí o padrão, comente aí qual você acha que irá vencer, e também qual dinossauro icônico deve aparecer aqui, e porquê? Deixa aí nos comentários, beleza? E vamos lá, vou liberar todos aqui, e a gente já começa. Competidores liberados, e lembrando, claro, que nenhum deles tem modificação, todos tem a modificação padrão, para falar a verdade, então que vença o melhor. Agora, já tivemos aí duas batalhas, ao qual o primeiro colocado foi o espinossauro, na primeira batalha, e na segunda batalha, ou seja, no episódio 2, a gente teve o Buck como vencedor. E ele quase perdeu para o Indoraptor. E olha só aqui, a Hex está encarando aqui a Scorpius Hex. Ih, deram um grito ali, vai ter ataque. Nossa, já começou aqui. Deu ali a mordida, 65%. Vamos ver quem será a melhor aqui, a Hex ou a Scorpius? Ali atrás está tendo batalha já, que que é isso, velho? O esquadrão já está atacando aqui o espinossauro. Já vou longe. Eita nossa, altas batalhas aqui, ó. Nossa, velho, jogo. Caraca. Mandou a 2 quilômetros, eita nossa. Jogo. Caraca, maluco. Fiquei sem reação agora. Jogou no meio da batalha. E aqui a gente está tendo outra batalha. Carnotauro versus Giganotossauro. Eu fiquei sem palavras, sério. Eu não esperava por aquilo. Aqui 29%. Deu aqui um ataque, 74%. Olha, a gente está tendo uma batalha aqui desse lado. Espinossauro. Ih, vai cair. Nossa, caiu. Já era. Não, o espinossauro foi eliminado, maluco, no começo. Junto com o esquadrão aqui. Vamos ver quem caiu. Eu acho que é a Delta. Aqui, pelo que parece, é a Charlie. Eu acho. Ou é a Delta, aquela ali. Não sobreviveu quase ninguém aqui. Já começamos na loucuragem. Aqui desse outro lado, o Geralt está se alimentando. Estão utilizando agora como alimento as carcaças do esquadrão. Aqui, pelo que eu estou vendo, a Indominus está descansando. Não tomou nenhum ataque. Aqui a Blue, ó. Fugindo. Nós temos aqui o Teresina, que está observando ali o Carnotauro Touro, que está com 51%. Aqui a gente está tendo, tipo, bem diferente, né? Os competidores. Já o espinossauro, que geralmente chega no final, já foi eliminado. O esquadrão já foi eliminado no começo. E aqui, a Scorpius já foi eliminada. Ou, o Scorpius. O Bucky aqui já deu conta. Eliminou. O Indoraptor aqui está com 100%. Já vai lutar ou não? Eita, nossa, do nada. Derrubou. Nossa, a Hex foi eliminada. Ela estava com 55% por causa do sangramento, devido ao ataque do Scorpius Hex. Então, acabou que ela não conseguiu se recuperar a tempo. E aí, chegou o Indoraptor e já eliminou. Será que dessa vez o Indoraptor irá ser o vencedor? Ele quase venceu, hein? Aqui nós temos Carnotauro versus Teresinosauro. Vamos ver. Ó, o Teresina vai dar o ataque? Foi. Nossa, velho. Cravou ali no Carnotauro, que foi eliminado. Desse outro lado aqui nós temos o Indominus, que estava com 100%. Está aqui com 90% agora. E o Gigalotossauro, que já tinha lutado, está com 18%. Será que ele vai fugir? E fugiu. Não aguentou, mas está se recuperando ali. Está com 20% agora. Então, está tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ih, rapaz. A Indominus ali só olhando para a Blue. E agora os nossos finalistas estão entre o Buck, a Indominus, o Gigalotossauro, a Blue, o Indoraptor e o Teresinosauro. Indominus, nós temos estes competidores. E olha só aqui. Eita nossa, o Buck já está encarando aqui a Indominus, que está com 93%. E o Buck está com 100%. Não teremos a batalha? É, pelo visto não. Eu acho que a Blue vai cair para o Indoraptor. É, de fato, já era. Blue eliminada. O esquadrão não conseguiu fazer absolutamente nada. Lutaram ali contra o Spinosauro, mas infelizmente acabou que, né, o Spino eliminou 3. É que a Blue não estava junto para ajudar. Se fosse os 4 atacando ao mesmo tempo, talvez aí, de repente, conseguiriam até eliminar o Spino. Tanto que o Spino foi eliminado depois, né. Opa, vamos ter batalha aqui de híbridos. Ou será que não? Não, ficou por isso mesmo. Pelo que eu estou vendo aqui, o Gigantossauro está com 54%. Ele está demorando para se recuperar porque ficou muito machucado. Então, isso acaba que, se alguém chegar e atacar ele, já era. Então, acaba sendo meio complicado para a vida dele. Ih, rapaz, olha só aqui. O Terezinossauro chamou a Indominus para o confronto. Já está com 36%. E eliminado. Chamou. E caiu. É, infelizmente, não teve tanto poder assim. E aqui, de fato, aconteceu o que eu imaginava. O Gigantossauro foi eliminado devido ali, né, ele está ferido. E aí, não conseguiu se recuperar direito. E agora nós temos os 3 finalistas. Buck, Indoraptor e Indominus Rex. Quem será o vencedor ou a vencedora? E parece que a Indominus aqui não está gostando nada da presença do Buck. Que já está com 100% junto com ela, que está com 100% também. Se encararam ali. Talvez o confronto chegue mais tarde. Eu acho que a Indominus vai atacar primeiro aqui o Indoraptor. Que parece que é o competidor mais forte. Embora o Buck não seja fraco, porque ele já eliminou vários também. Mas o Indoraptor tem a fama, né, de ser meio poderoso. Esse é híbrido também, né. Esse valor. Olha só aqui. Indoraptor versus Indominus. Já atacou ali. Melhor para o Buck, que pode, né, de repente vencer. Caso alguém ficar muito machucado. Deu ali mais um ataque. 79. 76. Ali o Indoraptor pulou. 51 agora. Contra 79, né, do Indoraptor. Não, ele não recuperou. Achei que ele estava recuperando. Está com 58 agora. 51. Ih, rapaz, perna quebrada. Garra quebrada. Ih, complicado. A gente sabe o que pode acontecer, né. Garra quebrada. Aí não é tão eficiente em combate. Sério. O Bucky é muito inteligente. Está escondido aqui atrás das duas pedras. Está com 100%. Só está esperando aqui, né, os dois se eliminarem. 72 aqui e 79. Será que vai ter o confronto agora de novo? Ih, ó. Estão se encarando. Realmente querem decidir quem que é o melhor híbrido aqui, ó. Já gritou ali o Indoraptor. E vai atacar. 82. 75. Pulou ali. 48. Nossa. Deixou bem... Saúde baixa já era. Acabou aqui para a Indominus. De fato, será eliminada. 21%. Mas está com saúde baixa. Então ela vai descer cada vez mais. O Indoraptor aqui está de boa. 82%. Vai tomar uma mordida. Tomou. 73. Caraca, eu não acredito. O Bucky vai vencer de novo, velho. Estou vendo isso. Ó, 21% ainda. E já era. Caiu. Indominus Rex quase, quase venceu. E agora nós chegamos nos dois finalistas novamente. Indoraptor versus Bucky. O Indoraptor acabou de chamar aqui o Bucky para o confronto. Já tomou uma mordida. Ficou 40. Caraca. Maluco. 100%. 40 ainda. Vamos ver. Deu ali o ataque. Jogou longe. 90. Ó, nem tirou vida direito. É, deve estar muito fraco o Indoraptor agora. Será que vai atacar? Será que vai finalizar? Será que o Bucky irá vencer? Tá ferido. Indoraptor ferido. Saúde. Baixa. E acabou. Finalizamos aqui com a vitória do Bucky novamente. Lembre-se de comentar aqui qual dinossauro você quer ver e porquê. Qual dinossauro icônico da franquia Jurassic Park e Jurassic World. Deixa aí nos comentários que pode aparecer aqui para vocês como um próximo competidor. Valeu a todos. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. E é isso aí. Até mais e tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.